Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E nesse vídeo eu vim falar pra vocês de dois perfumes, gente, um vídeo dois em um de novo, gosto. Vou falar de um contratipo feminino e de um autoral masculino. Vou falar de qual primeiro, gente, são dois perfumes assim. Esse autoral masculino, vamos lá, vamos falar do feminino, que é o F35 da Primacial, que faz às vezes do Flower by Kenzo. Ai gente, é o seguinte, olha o tanto que eu já usei, ó. Pra teste tem que ser assim, né? Não pode brincar, não. O Flower by Kenzo, ele é um oriental floral do ano de 2000. E ele tem rosa búlgara, espinheiro branco, cassis, tangerina, violeta de parma, rosa, opoponakis, incenso, jasmim, baunilha, almiscar branco. Então ele tem uma pirâmide bem rica, espinheiro branco, opoponakis, não são, assim, notas que geralmente a gente fala, muito comuns, né? E ele traz toda essa opulência, todo esse talco dessa violeta maravilhosa que existe aqui. É um perfume já que todo mundo já conhece, um clássico da Kenzo. Muita gente já tem como perfume da vida e algumas pessoas não conseguem usar porque acham extremamente atalcado ou porque tem alguma coisa no talco que deixa ele mais intenso. Gostam da fragrância e não conseguem usar. Então eu venho falar agora do dele, do contratipo dele, o F35. Esse da Primacial, no site, diz que ele é um perfume que traz frutas vermelhas, pimenta rosa, violeta, rosa, lírio branco, baunilha, almiscar, âmbar. Muito bem, gente, a Pirâmide nem é tão parecida, mas eles fizeram algumas substituições aqui que deixou o perfume muito parecido, sim, só que menos intenso. Aquela intensidade que muita gente não aguenta, não consegue carregar, mas acha gostoso, eles tiraram aqui e ele ficou mais usável. Porém, é atalcado, é um perfume que a gente consegue usar em dias mais frescos, assim como o outro. Outono, inverno, começo de primavera. Não dá para usar no verão, a não ser que o ambiente esteja climatizado ou então ventilado, como é o que acontece agora. Gente, esse perfume, eu fiz assim, ó. Ai, gente, é muito gostoso. Para quem gosta do próprio Flower by Kenzo, para quem gosta do Acordes Harmonia e acha ele um pouco mais forte também, vai na mesma linha, mas ele é um pouquinho menos intenso. Mas, gente, ele é atalcado, ele tem toda aquela opulência, ele traz toda aquela, aquela particularidade que o Flower by Kenzo traz, que trouxe, sabe, para a gente, ele traz. Então, é um excelente contratipo. Ele tem, aqui no próprio site diz que ele tem um poder de fixação de 6 a 12 horas. Concordo. Eu dormi com ele e acordei cheirando bem gostoso este perfume. Passei, gente, passei muito bom, muito gostoso. Para quem já teve o Flower by Kenzo, acabou, quer economizar o seu, dá para usar junto, quer matar saudade, dá para usar junto, gente. Ele é muito gostoso, só que menos intenso, menos sufocante para algumas pessoas que achavam sufocante. Para quem não achava sufocante, dá para usar de qualquer maneira, porque é um perfume atalcado, com essa violeta bem trabalhada, não é uma violeta oleosa, a extração dela é, não deixou ela tão oleosa como em alguns perfumes, que dá até um cheirinho assim, muitas pessoas tem lá no fundo um cheirinho assim de combustível, um cheirinho meio, sabe, meio, ai gente, é uma coisa assim, meio oleosa, mas um oleoso sujo. Muita gente sente. Não acontece nesse aqui. Então, quem gosta do estilo, pode arriscar esse aqui, que é muito bom. Uma fixação excelente e um poder de difusão. Olha, gente, eu vou até mudar a palavra, não vou falar difusão, eu vou falar poder de irradiar, porque ele irradia muito gostoso. Você passa e ele explode no ambiente, lógico que depois ele vai dar uma acalmada, lógico. Nisso daí, ele tem uma coisinha diferente do Kenzo, porque o Kenzo era mais power. É, né? Não era. O Kenzo é mais power, o flower. Ele invade mais e ele é um pouquinho mais enjoativinho, dependendo do clima, dependendo do clima. Agora, se estiver no clima certo, ele vai irradiar muito, você vai chamar atenção de uma maneira muito gostosa, muito agradável, aconchegante, para quem tiver em épocas de frio, assim, ele é aconchegante, muito gostoso. Gosto bastante, excelente e contratipo. Gente, excelente. Usei bastante para poder testar tanto a fixação quanto o poder de irradiar a fragrância no ambiente, certo? Tá aqui. E a similaridade, altíssima, altíssima, muito boa. Agora, eu vou falar do masculino autoral da casa, que eu estou, assim, gente, é sério, gente. Que perfume, que perfume. Eu vou passar em mim, não tem problema nenhum, mas ele, assim, eu gosto dele na pele do meu marido. E dá diferença da pele do meu marido para mim, a gente. Olha que coisa, né? Sempre dá. Que é, nossa, o infalível. Este aqui, que é a linha autoral deles, ó, e é um parfum, tá vendo? Ó, parfum, prestem atenção, que isso aqui é um detalhe muito importante. Esse é um frasco de 50 ml. Não precisa mais, gente, porque é um parfum, viu? Então, vamos lá, olha. O que que eles falam no site? Que ele é um perfume exclusivo e chamativo para noites, festas, jantares e eventos. Uma fixação de mais de 12 horas, invernal e noturno. O frasco já conta, né, gente? O frasco já não tem nem o que falar. O frasco já conta. A saída aromática fresca com evolução amadeirada picante, perfume para homens livres, esplendorosos, audaciosos e atrevidos. Amadeirado quente com especiarias frescas. Isso diz no site. Então, o que que eu acho, gente? Eu vou aplicar novamente, apesar de não precisar, mas eu vou aplicar novamente, porque a saída dele, olha, a gente sente limão, sente gengibre leve e fresco. Sente um pouco da bergamota misturada com a lavanda. Gente, que saída fresca, realmente aromática, explosiva, muito revigorante, inclusive. Ela dá um ânimo, ela dá um up. Se você tá meio assim, ai, preciso sair hoje, vou sair, mas não tô... Você passa essa saída, você fica, opa, vamos sair. Muito gostosa. Aí, gente, ele tem, na nota de coração, ele tem cedro, cardamomo, patioli e especiarias. E a gente começa a sentir o cedro. O cedro com aquele cheirinho seco, como se fosse a casquinha do lápis de cor. Não é cheiro de maquiagem, viu, gente? É um cheirinho mais seco. Ele tira a coisa cremosa que possa acontecer aqui. Ele tira, ele dá uma certa secura ao perfume. Nossa! E vem aparecendo o couro. E vem aparecendo as especiarias. Elas não são intensas, pungentes, não ardidas. São bem equilibradas. E que dão, ao mesmo tempo, um frescor de um lado na saída. E depois elas esquentam na outra. Então, é um perfume, assim, de bastante etapas. Muitas fases. Aí, lá, depois, um pouquinho mais adiante, já começa a sentir o couro. Aí, o couro toma conta, tanto da saída, quanto do coração. E vai ficar esse couro com uma parte mais fresca, com uma parte mais picante. Até essa parte fresca desaparecer na pele do meu marido dura bastante, essa parte fresca e herbal. A saída nele durou, gente, olha, assim, uma meia hora ficou. Depois já foi saindo. Na minha pele durou 10 minutos, essa parte fresca. É interessante, né? Nossa, mas é gostoso. E a gente consegue sentir. Aí, quando aparece esse couro com esse cedro, ai, gente, é muito gostoso, muito. Depois, ele tem de fundo o couro, o almíscar, o âmbar, o vetiver, o musgo de carvalho e a fava tonca. Fica um couro adocicado, levemente adocicado. Fica mais pro cremosinho, sem ser cremoso demais, por causa desse cedro, por causa desse musgo de carvalho. Aí, ele chega na parte mais viril, sem ser um perfume extremamente, não é um perfume vintage ou de school. Não é, gente. Ele é um perfume moderno, pro homem moderno, que gosta do seu toque masculino, mas que não é aquela coisa intensa, rígida, sabe? Aquela coisa muito, muito bruta. Não é assim. Ele é um perfume bem mais atual, ligado, antenado com a atualidade, com as tendências. Excelente fixação. Ele vai ficar. Ele vai ficar. E é um perfume, gente, que no inverno, porque a gente testou no verão. O marido ontem saiu com ele pra fazer exercício ao ar livre e não tava um dia tão quente. Tava ventilado, beira da praia, já viu, né, gente? E ele fixou e foi muito gostoso. Mas esse perfume aqui, gente, pro inverno, vai ser um show. Aí, agora, né, se você for pra um ambiente climatizado. Não precisa de muitas borrifadas, porque ele é um parfum. Parfum fixa muito. Não exagere nas borrifadas. Um frasco de 50 ml vai durar bastante. Então, cuidado nas borrifadas, viu? Porque, senão, você sufoca. Ele é um perfume invernal, noturno, baladeiro, sensual. Essa saída é muito gostosa. Você pensa, uma saída de lavanda, sabe? Aquela... Não, é uma saída bobinha de qualquer perfume fresquinho. Não, aquela saída aromática. Nada. Ele já tem uma sensualidade logo de cara, porque o cedro e o couro aparecem. Gente, é muito gostoso, viu? Eu amei. Marido amou. Ele não vê a hora de chegar o inverno pra poder usar, né? E, se der certo, usaremos num lugar especial que vocês vão nos acompanhar. Se der certo, essa pandemia, aquela coisa toda. Então, estamos muito ansiosos pra chegar o inverno e poder usar esse daqui com mais... Ai, gente, com mais adequação ao clima. Muito bom. Se ficou alguma dúvida, vocês digam, tá? Nós temos um cupom de desconto lá. Você escreve lá, perfume nosso, tudo junto em maiúsculo, você vai ganhar o desconto. E não se esqueçam, qualquer perfume que comprar lá na Primacial, você tem a sua garantia incondicional. Você consegue trocar por outro, ou então a devolução de dinheiro, ou se veio com algum probleminha, trocar pelo mesmo. O que você decidir, eles vão fazer. São muito profissionais e muito responsáveis, tá bom, gente? Então, se inscrevam aí no canal, um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.